Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Olha só, nesse vídeo de agora eu vou trazer pra vocês boas notícias do nosso Bahia. O nosso próximo adversário perdeu dois jogadores muito importantes, jogadores titulares, jogador inclusive que fez o gol do Vasco da Gama ontem em cima do time do Cuiabá. O treinador do Vasco da Gama também falou sobre o Bahia na coletiva, também falou sobre o desfalques. Aliás, foram várias perguntas com relação ao próximo jogo do Bahia, mas eu vou trazer pra vocês aqui apenas uma parte do que ele falou, porque as outras eram só cortezinhos e não valeria a pena estar trazendo pra gente. Vamos falar também sobre esse jogo Bahia e Vasco, porque pra muita gente, apesar da distância entre Bahia e Vasco da Gama, não ser uma distância de três pontos, mas na minha opinião, na minha avaliação, eu acho que esse jogo é um jogo de seis pontos, sim. E eu vou trazer pra vocês aqui, por quê? Eu também quero trazer aqui nesse vídeo uma curiosidade, uma curiosidade com relação ao time do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá disputando zona de rebaixamento. Eu vou mostrar pra vocês algo muito curioso que os administradores da página do Atlético Paranaense estão fazendo pra próxima partida. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui desse lado, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Quero começar esse vídeo dizendo pra vocês que o Bahia vai disputar duas finais na sua divisão de base. Final dupla, comando de campo do Bahia e portões abertos. Pivete de aço decide campeonato baiano nas categorias sub-15 e sub-17. Hoje, a partir das 13h30, no estádio Edgar Santos, em Simões Filho. Bora puxar esse apoio pra molecada. Se você estiver perto de Simões Filho, se você mora em Simões Filho, ou se você mora aqui em Salvador e tem como ir lá, vá lá, às 13h30, no estádio Edgar Santos, em Simões Filho. Vão ser dois jogos, finais da categoria sub-15 e sub-17 do Bahia. Está aqui, é o jogo de volta, tanto no Bavice, tanto pra Bahia, pelo sub-15 e sub-17. Acho que o Bahia tem tudo pra levar, pra varrer aí essas duas categorias e trazer pra nosso time mais esses títulos na divisão de base. O Grupo City, que é bom sempre deixar a gente ressaltar, vale a pena ressaltar, o Grupo City vem fazendo investimentos na divisão de base do Bahia. Eles querem colher frutos, sim, da divisão de base do Bahia. Eles querem que o Bahia seja um clube autossustentável, sim. E é importante que o treinador Rogério Senna, ele entenda isso. E o Bahia vai sim revelar grandes jogadores, eu tenho certeza, em um futuro muito próximo, tá? Bom, eu quero agora trazer pra vocês aqui, antes da gente trazer lá o Atlético Paranaense, eu quero dar essa super dica aqui pra vocês. Você que precisa de iPhone, capas ou acessórios, pinceira das capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia, já bateu 56 mil seguidores. As pinceiras das capas, tem uma loja física no Shopping Caboatão, no Imbuí, no primeiro andar. Se você não quiser ir lá na loja, você vai lá no Instagram da pinceira das capas, segue, avisa, ó, tô vindo por Tom Bahia. Se você tiver com o seu iPhone quebrado, ela também recupera o seu iPhone. Melhores preços, atendimento personalizado, pinceira das capas, parceira do canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor também. Agora eu quero trazer pra vocês, olha isso aqui, gente. Olha que curioso, nação. Olha isso aqui, que curioso. O pessoal do Atlético Paranaense, o Atlético tá disputando zona de rebaixamento, né? Olha só o que eles fizeram. Isso aqui tá na página oficial do Atlético Paranaense, viu? Cheia, lotada, abarrotada, apinhada, entupida. Assim estará a Liga Arena no próximo sábado, que é contra o Cruzeiro. O jogo aí, o Atlético Paranaense tá lutando contra zona de rebaixamento, né? 8 mil ingressos já foram vendidos. E olha isso aqui, olha isso aqui. O clima está pesado e vai piorar agora pra eles. Não é aquele meio nitom, assim, de aquela coisa meio diabólica e tal, né? Temos algo pra mudar completamente o jogo. E olha aqui esse outro vídeo, ó. Pacto de não sei o quê, como se tivesse o Atlético Paranaense com pacto e tal, né? Tudo isso pra poder chamar o torcedor pro estádio. O modo caldeirão foi ativado. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, mais aqui, ó. A gente sabe que o Atlético Paranaense tá a passos largos pra uma zona de rebaixa, pra uma queda, aliás. Não é nem zona mais de rebaixamento, pra uma queda pra segunda divisão. Se perder pro Cruzeiro, meu amigo, aí vou dizer a vocês, viu? Aí o pacto que eles estão falando é capaz, sim. Ó, pra ir botar até porco morto, forças sobrenaturais. É, rapaz. Os caras tão apelando mesmo. E aqui, liga o modo caldeirão. O Atlético Paranaense tá aí. Bora falar agora sobre Bahia e Vasco da Gama. Treinador do Vasco da Gama falou sobre a próxima partida contra o Bahia. E também vamos falar sobre os desfalques que o time do Atlético Paranaense vai ter para o jogo contra o Bahia. Atlético Paranaense não, desculpa. Vasco da Gama. Fiquei com a cabeça no Atlético Paranaense. O Vasco da Gama vai ter contra o time do Bahia. Olha o que o treinador falou. E bora voltar aqui pra repercutir. Comenta-se um pouco sobre esse resultado, que defia uma seca de mais de um mês sem vencer pro Vasco. E um pouco sobre o desempenho da equipe também, que já há algum tempo, pelo menos pra quem vive esse dia a dia do clube, aparenta estar um pouco abaixo. E se puder brevemente falar também sobre os desfalques do Verrete e do Hugo Moura pra partida contra o Bahia, que entende-se que serão muito pertinentes pra partida. Boa noite. O resultado era fundamental hoje. Hoje a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que a gente ficou muito aquém da nossa forma de jogar, que a gente gostaria. Mas a gente tinha quase certeza que ia ser um jogo muito difícil emocionalmente. A gente vem de um peso ali do jogo do Atlético. No final ter tomado aquele gol que a gente segura um pouco mais, pelo menos menos a gente poderia levar com algumas chances que a gente criou, que poderia ter ganho um jogo até melhor. Mas a classificação não veio pra final. Então a gente tá carregando, por mais que a gente falasse, que a gente tivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que a gente ia sofrer hoje. Então foi de longe um jogo que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas a gente tinha que ganhar. Acho que isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1x0 foi goleada hoje pra nós. Hugo e Verrete são dois jogadores. A espinha dorsal aí da equipe também, junto com alguns outros jogadores. Vão fazer muita falta no jogo contra o Bahia. Mas é hora também da gente, mais uma vez, oportunizar outros jogadores, mostrarem a qualidade que tem. Trabalham muito pra isso. Agora a gente chegou antes do jogo com nove finais. Agora temos oito finais aí pela frente que a gente precisa dar o nosso melhor, independente de quem entre pra jogar. Bom, tá aí pra vocês, ele falando sobre o próximo confronto contra o Bahia. Verrete não vai jogar, todo mundo já sabe de Verrete, todo mundo sabe quem é, não precisa nem explicar aqui, centroavante do Vasco da Gama, cara muito bom na bola aérea, fazedor de gols. E olha só, o desfalque de Verrete, ele não é apenas um problema pro Vasco da Gama no ataque, ele também é um problema pro Vasco da Gama na defesa. Porque Verrete é um jogador que ajuda muito na bola defensiva aérea do Vasco da Gama. Verrete e Gabriel Xavier são os dois melhores jogadores da bola aérea do Brasil no momento. E Verrete não vai jogar a favor do Vasco da Gama. Então ele perde no ataque e ele também perde na defesa, na bola parada, porque Verrete ajudava muito na defesa. Sobre o Hugo Moura, é um outro jogador titular, importante no Vasco da Gama. Inclusive ele que fez o gol contra o Cuiabá, o gol que deu triunfo ao Vasco da Gama, foi ele que fez, é um desfalque considerável e eu espero que o Bahia consiga aproveitar isso. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, esse jogo do Vasco da Gama contra o Bahia, apesar da distância na tabela, são seis pontos entre Bahia e Vasco da Gama, mas eu vou dizer que esse jogo é um jogo de três pontos. É como se fosse aquela disputa de três pontos. Por que eu tô dizendo isso? O Bahia hoje tem 46 pontos, o Vasco da Gama tem 40. Se o Vasco ganha pro Bahia, o Vasco da Gama vai pra 43 pontos e diminui a distância pra 43 pontos. E sem contar que, se o Bahia perde pro Vasco da Gama, o Internacional venceu o jogo dele, ele tem três pontos de distância pro Bahia, ele pode aumentar pra seis. Então assim, pra quem quer disputar uma Copa Libertadores, esse jogo é fundamental. O Bahia vai ter que jogar lá em São Januário pra vencer mesmo. Mesmo. O Bahia jogou duas partidas fora de casa, vai completar duas partidas agora. É melhor você perder uma e ganhar uma do que empatar as duas. Empatou contra o Cruzeiro, agora vai ter que tentar buscar esse triunfo de qualquer jeito. O Bahia precisa somar na tabela de classificação. Não dá pra gente ficar só dependendo do G6 virar um G7. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. E isso começa pelo jogo do Vasco. Nas últimas rodadas, só pra vocês terem uma ideia, as últimas rodadas do Bahia, as últimas quatro rodadas do Bahia, o Bahia vai enfrentar somente times que estão lutando contra o rebaixamento. O último jogo vai ser contra o Atlético de Goiás, o penúltimo contra o Corinthians, o antepenúltimo contra o Cuiabá e, antes do Cuiabá, Atlético Paranaense. Só times que estão disputando zona de rebaixamento. É capaz do Atlético de Goiás e o Cuiabá já estarem rebaixados. Mas, mas, são jogos difíceis, principalmente se esses times ainda estiverem vivos tentando sair da zona do rebaixamento. Tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você...